Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês e galera dessa vez gameplayzinho aqui no canal, jogando de SMG, jogando de MP40 aqui, que é uma arma que eu acho que faz muito tempo que eu não jogo, eu não sou muito de jogar de SMG no BF5, são armas boas, mas o BF5 é igual, eu sempre falo, tipo, quando me perguntam porque que eu não jogo tanto de SMG, é um jogo que não tem muitos mapas pra se jogar de SMG, até tem mapas e tudo, você pode conseguir movimentar por basicamente qualquer mapa pra jogar de SMG, mas a maioria, grande maioria das fight são a média distância, tá ligado? Peraí parceiro, dá pra reviver? Dá pra reviver, se eu conseguir matar esse cara aqui não consegue reviver, mas assim, nessa distância aqui, por exemplo, se o cara estiver ali, não dá pra me matar de SMG, eu vou ter que correr e eu vi o cara ali na esquerda e tentar fazer uma jogada mais inteligente, caraca, ainda consegui matar, isso que é a MP40 é uma arma extremamente simples de controlar, né, é uma das primeiras SMGs, tipo, desde o lançamento, que tá no jogo e é extremamente fácil de utilizá-la, dá pra me nascer com você aí, parceiro? Acho que até dá, né, velho, mas eu vou, é, vou nascer aqui mesmo, porque aí a gente, é, aí eu nasci exatamente aqui, pera lá, tem uns caras na beiradinha ali, ali é zoado pra fazer a gameplay, vou tentar ruxar e fazer a movimentação mais acelerada e tal, lá pra frente do, do, da onde tem mais inimigos mesmo, pra gente tentar pegar uma boa quantidade de kills, pelo menos na partida, né? Esses tempos aí eu fiz um vídeo ranqueando todos os mapas do Battlefield V, no canal, caraca, tem muita gente ali, pera, parceiro, deixa eu tentar te ajudar aqui nessa fight, caraca, MP40 é muito simplora de controlar, velho, não lembrava disso, não? Mandar uma granota, eu fiz um vídeo, né, ranqueando todos os mapas em tier list aí do BF5, porque o cara, ele tá deitadinho ali, ó, ele não vai sair dali mais nunca, mano, não vai nunca. Esse daqui foi um dos primeiros mapas, né, que eu coloquei lá na, na, no top tier e tudo mais, pera aí, parceiro, fica tranquilo aí que eu quero nascer contigo, beleza, agora não faz o movimento, agora não consegue fazer o movimento, sniperzão louco, sniper rusher, aí, aí eu, eu respeito, hein, mano, e morri. Mataram o cara, que jogada, rapaziada, acho que tem mais um aqui, não tem? Tem que tomar cuidado, porque assim, esse é um mapa bem simples e bem ruchado, então, a todo momento, o drift do meu analógico vai me atrapalhar nas fights, mas não, a todo momento vai ter bastante movimentação, o parceiro vai conseguir chegar, mano, se chegar, linda jogada, velho, linda jogada, só não sei o que tá acontecendo aqui, caraca, quase que eu, que eu, que eu ganhei a fight. Caraca, o mano, chegou de novo, meu time é outro patamar, não é verdade, mano, meu time é outro patamar, assim, eu tô percebendo que a MP40 é uma arma bem boa de utilizar em algumas fights e tudo, fazia muito tempo que eu não jogava com ela, então eu não lembrava, né, mas também é uma arma que se você erra alguns tiros, cara, e o cara, o cara, ele não peca tanto quanto você na mira, você não consegue recuperar e ganhar fight, tá ligado? Se você começa a pinar os tiros, você tá lascada, beleza, tem que pegar uma kill por kill, assim, ó, pega uma kill, entra numa fight, ganha fight e tal, não é uma das SMGs rapidinhas que tem no jogo, você simplesmente vai arregaçar todo mundo, tá ligado? Tá ligado? Ô, cadê o mano, mano? Aqui, ó, por que que tu tá se entocando aí? Ah, é parceiro esse aqui. Por que que tu tá se entocando aí, rapaz? Tá de sacanagem? Boa, tamo safe aqui. A B, a B é a nossa lá do, do, da base, basicamente, né, é pro nosso lado lá. A gente pode pegar essa daqui, que é a E dos caras, tipo, eles tão pegando lá, a gente pega aqui, tudo sob controle, tranquilo. Pelo menos mantém o movimento na partida, né, aparentemente a, os servidor, né, os players tão bem balanceados e tudo mais. Tem cara chegando, tá no passo pra cá, ah, mano, por que que ele fez som do outro lado e apareceu? O meu, meu, senso tá, tá uma bosta de direção, né, pode ser. Estão ali na, na C, peraí, 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 eu vi uma galera. Conseguiram pegar aí, rapaziada? Tentar avançar aqui pra fazer uma gameplay together, mas tipo, a C aqui não é uma boa, uma boa região pra gente utilizar uma SMG, acho que ele morreu ali na explosão, boa. Parou aqui, boa, tranquilo, vou te reviver, parceiro. Calma lá que eu te revivo aqui, simplório, honesto, é isso, let's go. Cara, o MP40 tá interessante a gente, de utilizar, tá tendo algumas fights que eu tô pecando bastante na, na mira e tudo, mas, ah, morri, sai, 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 perdão, tem medo, eu vou tentar ainda, tentar ainda. Joga aqui, ó, dá um cover aí, rapaziada, beleza. Bom da classe de médico é, esse lança, lança smoke aí, né, lança granada de fumaça e tal. Que a gente consegue fazer os avanços, assim, de uma forma mais simples, pecando tudo na mira, pinando tudo, os tiros não vai ter pra pegar ainda. E assim, você consegue avançar por lugares que você não conseguiria, né, esse é um bom acessório pra você usar pra fazer a movimentação e tudo, porque não tem, não tem termal, então, tipo, ninguém vai te enxergar através da fumaça, tampa toda a visão e tudo, e dá pra você fazer um bom avanço até, né. Se o cara te matar é na pura sorte mesmo. Lá na frente, pera. É, até dá pra controlar o recuo, mas não dá pra enxergar nada, então, tipo, é uma coisa, outra, né, ué, caraca, muita gente aqui. Tá de shot com esse cara? Ah, é muita gente, mano, a merda agora é a gente perder essas bandeiras, tá ligado? Algo que não pode acontecer, ó, se nós já perdemos, vou pegar aqui, ó, ali, beleza, tranquilinha de jogar na média distância essa daqui. Ih, deu merda, matou o teammate, matou nada, pior que tem uns três caras ali, vou pegar o carro aqui, os únicos carros que tem esse daqui é aquele, é esse e aquele outro carrinho que tem no mapa. Aí dá pra, tipo, avançar pro outro lado e tal, senão que vai dar pra fazer um uso muito, né, muito específico e tudo, porque é um mapa que é basicamente full infantaria, e aqui eu acho que já vai ter uma galera já, né, vai ser explodido rapidamente. Deixa eu ver se eu atropelo esse cara aqui. Caraca, não deu pra ver nada, mano, não deu pra ver nada. Não, vamos diretaço, rapaziada, porque aí você consegue pegar uma dianteira melhor. Se parar ali pra trocar tiro não vai dar muito bom, não. Nosso bagulho é vir pra D ou pra própria E ali, aí é GG demais. Mas vou parar por aqui, ó, parou, só bora, mano. Agora o pelotão vem pra cá também, né, porque, tipo, a gente pegar uma bandeirinha vai dar uma ajuda já no spawn. E aí sai pelo menos do spawn trap, que desbalanceou total, né, começamos bem balanceado e tudo, mas... Agora tá um treco complicado, já estamos pegando aqui a D, ó, até o momento estamos tranquilos. Show de bola. Tentar movimentar um pouco, vou vir aqui na direção da B, ó. O time já tá aqui, na real. Porque a CL não é uma boa área pra mim, não, véi. É aquele bagulho que eu falei, do, da, da distância, né, que você vai encontrar as fights e tudo. Você não tem uma visibilidade boa, porque não tem muito zoom, essas miras. Peraí, parceiro, ó, vou te reviver. Aqui a gente matou, foi aquele cara mesmo? Não, reviver aqui se implora, ó. É isso, é isso. Vamos lá pra B lá, gente, depois vai retomar B. Deixa a CL ali pra galera de assalto e tal. Ah, os caras dão conta, talvez, né, talvez. Deixa eu ver como é que tá aqui na B, ó, não tem ninguém, mano. Os caras, eles tão travando. Justamente ali é a passagem da galera pra cá, não é nem a bandeira em si, sabe? É a passagem pra cá mesmo. Deixa eu me ver aqui a situação. Já eu mostro a... Cara, é muito longe, já tá vendo? Já eu mostro as especializações que eu tô utilizando aqui na P40. O cara tem uma bomba ali, mano. Opa, não vi você. Tô utilizando essas especializações aqui, ó, que vai facilitar bastante, inclusive, o controle de recuo da arma. Eu não sei se ela fica tão simples de controlar se você utilizar outras paradas, né? Mas com essa daqui fica simplório demais, mano. Se eu não me engano, não tem outra mira com mais um aqui na MP40. Deixa eu tentar pegar aqui nesse cara aqui. Beleza. Não tem uma mira com mais um na MP40. Talvez a mira padrão dela. E aí dá pra você mirar um pouco melhor, né? A minha questão hoje em dia com o BF5 é que eu só jogo com mira 3x, tipo, eu só jogo de assalto e dificilmente eu jogo com uma arma diferente, tipo, uma SMG e tal. Então, a sensibilidade muda um pouquinho, mano. É um tanto quanto estranho, ó, o cara lá. Caralho, ainda matei. Ó, tem um ali, teammate. Deixa eu mandar aqui. Mandar fumaça, tentar avançar. Vamos ver. Ele tá ali, velho. Ele tá por ali. Ô, beleza. Não me viu? O cara não me viu, mano. Nossa, ele voltou. Tava perdidão. E apesar dessa arma aqui tampar bastante a visibilidade, eu acabo curtindo mais essa mira do que aquela outra 1x lá, que tem menos um ainda. Aí fica insanamente complicado pra mim enxergar ou conseguir mirar em alguma coisa. Tem uma galera ali, velho. Não vai dar, não. Vai dar, não. Não tem gente aqui? Tem um ali, ó. Deitou. Ei, deitou mesmo. Achei que tinha morrido. Caralho, velho. Sacanagem isso aí. Calma que deve ter mais alguém pra cá. Tem, tem. Eu vi lá. Calma. A tranquilidade. Cadê ele? Opa. Vai vir gente daqui também, não vai? Sempre vem, sempre vem, mano. Calma lá. Vixe, tem muita gente ali, teammate. Calma. Pera, 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 parceiro. Tu tá muito, tá muito apressado também. Tô complicadíssimo aqui de jogar de SMG por falta de costume. E tu tá todo apressado, velho. Calma lá. Vixe, eu acho que eu passei por uma bomba ali, quase explodiu. Por sorte, não explodiu. Como é que tu sabe que eu tô aqui? Como é que tu sabe? Esses ajustes pequenos, você viu ali, tipo, nessa fight aí? Eu peco bastante nas miras pequenas. Falta de costume mesmo. Tipo, na Suomi eu utilizo a mira padrão, que tem um pouquinho mais de zoom. Que sentido isso faz, eu não sei. Mas usa menos, tem menos, mais zoom a mira padrão do que essa mira aqui. Só que das outras armas, das outras SMGs, eu não curto tanto a mira de ferro. Que acabam que prejudicam um pouco a visibilidade e tudo. Ah, teammate. Eu fiz um flanco aqui pra salvar vocês, velho. Aquele flanco pra salvar. Boa. Aí, tão pegando a água, né? Ah, teammate. Tem uma galera aqui, velho. Um ali. Um tiro. Caralho, quase que eu morro ainda. Tem uma galera aqui. Calma. Não, não me acertou. Como é que, como é que vai me matar com isso aí? Se não me acertou. Calma aí, como é que tem um cara ali? Eu não consigo ver. O muro é alto pra cacete. Matou, teammate? Pô, jogou demais aquele cara ali. Ah, deu pra pegar. Véi, tá me surpreendendo até meu P40. Tá me surpreendendo assim. Sempre foi uma arma que no começo eu gostava de usar ela porque ela era muito simples. Mas ela não era muito competitiva. Tipo, tinha armas que davam uma surra nela. Nela, se você fosse... Olha o dozeiro louco. Se você fosse jogar com ela contra os viciados de Thompson e Swarm, tipo... Você não tinha muito o que fazer. Mas na média distância ela era bem facinho de controlar. Mas eu não lembrava que era tão simples assim. Ah, estamos perdendo tudo de novo. O bagulho é pegar o carrinho, rapaziada. E vazar daqui. Outro lado ali, galera. Outro lado, mano. O outro lado. Acabei tudo com a minha bala. Calma aí. Calma, rapaziada. Calma. Se aparecer mais um, estamos lascados agora. Você está de médico? Está de sniper? Pega o carrinho lá e vamos para o outro lado, pô. Aqui nós estamos tomando uma surra. Nós não vamos sair daqui. Os caras estão muito mais brutos na trocação do que o meu time. Calma aí, parceiro. Se nós não ganhamos fight, nós revivamos os tvs, pelo menos. Está valendo. Pega aí, parceiro. Fica de boa. Fica de boa. Vou tentar pegar aqui a dianteira. Mata aquele otário. Ah, perdi visão. Tem muita gente aí. Granada eu já não tenho mais. Está na visão ainda? Quanto é matar esse daí, velho? Porque eu quero entender o que está acontecendo do outro lado, mas não vai dar certo. Ah, ferrou demais. Ferrou demais. Calma aí. Vou tentar te reviver. Ah, o cara tem visão? Tá, deixa eu pegar o carro de novo. É só nascer aqui na base e pegar o carro e ir para o outro lado. Mas o meu time está esquecendo. Um mano pegou, na real. Foi lá para ir. Pegou o carrinho menor. Mas aqui você pega, você consegue avançar de boa. Porque apesar desse carro não ser um tanque e tudo mais. Um carro de ação, de ataque. Ele tem muita defesa, mano. Para bazucar esse carro aqui até explodir, vai ter que ser umas 3, 4 bazucas talvez. Até mais, velho. Olha aí, ó. Vixe, esse daí tirou muito na real, né? Tirou um pouquinho, um pouquinho mais do que eu pensava. Foi ataque crítico. Quando eu estou bazucando esse carro aqui, tira 17, 18. O do cara tira 50. O que acontece, eu não sei. Mas beleza, ó. Chegando aqui. Show de bola, show de bola. A minha meta era chegar para cá, rapaziada. Aqui ele pega a bandeira ou pelo menos faz a movimentação. Essa bandeira aqui você fica bem, ó. Já tem gente. Bem perdidão, cara. Porque lá de cima os caras têm um red glitch muito bom para trocar contra você. E aí você não consegue ficar livremente por aqui, ó. Mataram o cara, né? Boa. Outra, ele morreu não sei de quê. E aí você não consegue ter uma área muito livre para fazer o movimento e tudo mais. Eu vou voltar lá para aí, ó. O time pegando a B. É isso, cara. Esse é o segredo desse mapa aqui. Está tomando uma surra, você pode fazer essa jogada. Caraca, o bicho está olhando para trás, mano. Cuidado aí, irmão. Os caras já estão loucos já olhando para cá. E na fight de assalto você viu, né? Não tem muito o que fazer, não. Cara, como é que eu vou avançar agora? Calma aí. Ali não dá para ir. Nem ferrando. Ó, já tem gente aqui? Ou é tudo, tem meio te atirando igual doido? Calma, rapaz. Vou te ajudar aqui. Eu sei que a fumaça não ia renderizar. Já acontece, acontece às vezes. Boa. Tem mais um, tem mais um. Veio por aqui? Veio por aqui. Calma, calma. Vou tentar pegar. Bicho, para de correr um pouquinho. Você corre muito, velho. Não precisa correr tanto assim, não. É cansativo a corrida, não é? Gasta muitas calorias. Olha ali, ó. Que boa, rapaziada. Aqui tem gente. E aqui tem uns teammates, ó. Os caras pegando um pouco mais de terreno. E o inimigo está com a B ali ainda. Brincadeira. Opa. Os caras não me viram, não? Não me viram nada, velho. Que tranquilo. Obrigado pela fight simplória. Tem mais um teammate. Não precisa recarregar ainda, não, né? Vai matar o outro, certo? Pegar o flanco, ó. Não. Ah, mano. Eu achei que ele tinha matado esse outro cara. Agora o bagulho ficou doido aqui, ó. Eu não peguei nenhuma killzinha na granada hoje, né? A granada está falida, mano. A granota faliu. Foi mal, rapaz. Esses daí não dá para reviver, não. Parar para reviver ali, você vai tomar, mano. Olha a galera ali, ó. Tem mais um, tem? É, eu peguei uma kill e uma kill assist. Boa. Esse aqui dá para reviver. Calma lá, que eu vou tentar. Tô doido, o boneco. Ele já saiu da animação de queda. Já para animação de reviver, já. Boa. Mete o avanço aqui, ó. Ligeiro. Fumaça para lá, fumaça para cá. Tem mais pegando a kill. Assim, apesar de eu não ter jogado bem para caramba e tudo. Por conta da... Assim, o time inimigo está bem para caramba também. A MP40 não é uma arma que é tão... Trocação frente a frente assim. Mas eu consegui pegar umas kills. Consegui pegar umas boas kills. Está cheio de gente, Tem mais. Nem tenta, mano. Foi bom relembrar aqui a MP40. Comenta aí se você curtiu aqui essa gameplay. Uma boa arma que faz tempo que não aparece no canal. Faz tempo que eu não jogo. Caso você acompanhe, né? E eu posso trazer uma gameplayzinha relembrando ela e tudo mais. Ficamos aqui com 37 kills. Como eu falei, a partida não foi das melhores, não. Eu jogo geralmente bem melhor de assalto. Mas até que não foi tão mal também. Obrigado a presença. E até o próximo vídeo. Até mais. Fui! Fui!